Se eu não comandar seus demônios, nada feito. Você acha que eu tenho o pulso fraco, Bi-Han? Qualquer um que use o poder do sub-mundo está destinado a ser uma divindade. Eu esperava que nossa aliança fosse mais... mortal. Tudo a seu tempo, Shang Tsung. Não, 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 não. Há! Finish him! Crucí maletar! Fatality. Quan Chu wins. Flawless victory. Você quer lutar comigo? Lutar não. Te dá uma surra. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.